Bem-vindos ao Budog Nerd! Vamos conferir agora os games mais aguardados para o mês de maio, então fica ligado aí! Bom, galera, antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho para não perder nenhum conteúdo novo do Budog Nerd. Bom, galera, e nesse mês a gente tem poucos lançamentos, principalmente por causa da pandemia, né, que afetou de maneira geral a indústria de games, afetou a logística da entrega dos games, e também por questões de marketing, várias publishers e desenvolvedores adiaram os lançamentos de games que seriam agora em maio, então vão ficar um pouco mais pra frente. A nossa lista é pequena, mas a gente tem alguns lançamentos aqui que a gente trouxe pra vocês. Já no dia 5 de maio, a gente tem um lançamento que teria ocorrido em abril e vai ocorrer agora nesse mês no dia 5, que é Someday You Return, pra PC. E esse é um game de terror psicológico, né, que chamou bastante a nossa atenção, né? O jogo, ele se passa na República Tcheca e mostra a história do Daniel, né, que tá em busca da filha Stella, que fugiu. O problema é que nessa busca ele vai ter que mergulhar num pesadelo, né, ele vai ser forçado a voltar pra um lugar que ele tinha jurado que ele nunca mais ia visitar. E o game, ele parece ser bem focado na história e ele mistura elementos de sobrevivência, investigação e ação. E além da ambientação, que eu achei bem interessante, né, o game, ele tem uma trilha sonora espetacular com músicas folclóricas tchecas, então vale dar uma conferida nesse aqui. Aí nesse mesmo dia a gente tem outro game que vai sair pra PC, que é Population Zero. E esse é um MMORPG ambientado no planeta Kepler, que lembra até em alguns aspectos o game No Man's Sky, né, principalmente o visual, né? E aqui a gente controla um colonizador que tem 7 dias pra coletar recursos e consertar a cápsula de hibernação antes do cair da noite, né? Isso porque a cada semana todos aqueles expostos ao anoitecer viram monstros chamados de voids, né? Então essa é a mecânica básica do game, né? A cada semana o jogo ele reseta o jogador e ele tem que encarar a missão de novo, né? Mas o jogador ganha experiência e vai upando o personagem e com isso liberando novas mecânicas. Pelo que deu pra ver, a gente tem que gerenciar os recursos e ao mesmo tempo sobreviver aos perigos do planeta. Aí no dia 26 de maio a gente tem um game que também seria lançado em abril e foi adiado agora pra maio, que é o Minecraft Dungeons, que sai pra Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. E esse é outro game que a gente já teve a oportunidade de jogar durante a BGS de 2019, né? E o game ele é todo passado no universo Minecraft, só que aqui a gente não vai craftar os itens, né? Na verdade o jogo ele é uma aventura, assim, no estilo Dungeon Crawler, ele parece meio que um Diablo, mas no estilo Minecraft, né? E dá pra jogar tanto sozinho ou em partidas de 4 pessoas. E o último game que a gente separou nessa lista de maio, aqui vai sair no dia 27 de maio, é o game Ninjala, pra Nintendo Switch. E o game ele é um multiplayer com ninjas e gomas de mascar, né? Aqui a gente controla um ninja num torneio com outros jogadores e vai precisar fazer bolhas de chiclete que podem ser lançadas nos inimigos, além de criar várias armas. A aparência e o tipo de arma varia de acordo com o tipo de chiclete. E as partidas elas são estilo Battle Royale, com até 8 jogadores numa arena. E vence o jogador que fizer mais pontos, né? Derrotando outros jogadores, conseguindo itens e destruindo drones espalhados pelo cenário. Também dá pra fazer mais pontos realizando um Ipon, né? Que é uma finalização especial. O game ele também tem um modo de 4 contra 4 e vai incluir várias roupas e acessórios diferentes. E a boa notícia é que o game vai ser gratuito e não vai precisar de uma assinatura de Nintendo Switch Online pra ser jogado. Bom, galera, essa lista de games aqui é curta mesmo pro mês de maio, né? Mas comentem aí o que vocês acharam dos games que a gente separou aqui pra vocês. E não esqueçam de dar um like nesse vídeo e até a próxima!